Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez! Esqueci! De novo, vai! Que beleza! Demorou pra ter, vai, de novo. Demorou, abandonou. Tudo beleza! Um, dois, três e... Fala, galerinha do xadrez! Tudo beleza? Abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais. Agora vamos pro lance de arremate. Tá bom. Tá bom. Tudo beleza? O pessoal trouxe aqui uma partida que foi sugestão do Mateus Rosa, que ela é simplesmente incrível aqui de Bob Fischer, jogando com as peças negras. O grande Bob Fischer, Robert James Fischer, além daí, considerado por muitos o melhor jogador da história do xadrez. E a gente tem aqui, então, o Bob Fischer no ano de 1970, no Interzonal de Palma de Mallorca, um torneio que dava vaga para o torneio de candidatos. E aqui, então, a gente tem o Bob Fischer aqui com as peças negras. Vamos dar uma olhada que acontecem umas coisas surreais nessa partida. Eu vou comentar pra vocês. E só lembrando, pessoal, se você aí tá com mais ou menos até 1.300 de rating no chess.com e quer aproveitar, melhorar o seu xadrez no curso, com o mestre Fid Lucas Cardoso, mais detalhes aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos dar uma olhada, pessoal. Duncan Suttles, só pra avisar, o Duncan Suttles era o jogador canadense, o melhor jogador canadense, grande mestre, também foi grande mestre de xadrez por correspondência, além dos tabuleiros físicos. E tá vivo até hoje. Se eu não me engano, ele é CEO de uma empresa aí de games, de games de espaço e tudo mais. Vamos dar uma olhada aí. Duncan Suttles, com as peças brancas, abre com o peão do rei E4. E olha só, o Bob Fischer responde com o cavalo em F6, a defesa Alecchini. Guarda esse nome. Aqui o Bob Fischer, então, vai pra cavalo em F6, defesa Alecchini. Dizem alguns que o Bob Fischer não vai pra sua tão jogada siciliana aqui, porque ele tá guardando estudos que ele tá fazendo pra jogar contra o Spassky. Então, aqui, cavalo em F6 pelo Bob Fischer, temos E5, cavalo D5 e agora D4. D6 pelo Bob Fischer, C4 atacando o cavalo, o cavalo em B6, E por D6. E aqui as duas continuações são possíveis, tanto capturar com o peão de C, quanto capturar com o peão de E. O manual, a regra geral, diz que quando você pode capturar com as duas possibilidades, de forma geral, a gente captura em direção ao centro. O peão que tá mais afastado do centro, em direção ao centro. Não é uma regra assim pra gente seguir de forma bitolada, dogmática, mas pode ajudar a gente de vez em quando. Aqui o Bob Fischer faz isso, porque ele quer desenvolver o Bispo de Casas Escuras via fianchetto. Olha que legal, vamos ver. Então, aqui, C por D6, Bispo em E3, G6, imediatamente preparando pra desenvolver o Bispo de Casas Escuras. E aqui, D5, avançando no centro. Ah, Bispo G7. E Bispo D4 aqui pelo Danton Suckels, imediatamente brigando aí pela grande diagonal de Casas Escuras. Temos Bispo por D4 aqui pelo Bob Fischer, Dama por D4. E aqui, Roque. Pera aí, Rafael, não valeu esse lance aí, robô. Não vale, não pode dar Roque aqui, a torre tava atacada. Muita gente tem essa confusão, tá bom? É normal. Até por isso que eu tô comentando isso daqui nesse vídeo, tá? Se você alguma vez pensou assim também, saiba que, na verdade, pode, tá? O que não pode é o rei estar em xeque, ou o rei passar por alguma casa aonde ele ficaria em xeque, ou na casa onde ele ficará estar atacada também pela adversária e ficar em xeque. Isso não pode. Agora a torre, tudo bem. Então a partida seguiu aqui com o Roque. E agora cavalo c3. Temos e5 aqui pelo Bob Fischer. Cavalo c3, pessoal, não sei vocês, mas se fosse eu aqui de branca, soltava o lance do Firuza. Já mandava o h4 aqui pra tentar agredir aí o ala do rei do Bob Fischer. O Duncan Santos preferiu desenvolver peça aqui. Segue com cavalo c3. Temos e5 pelo Bob Fischer. Olha que legal esse lance aqui. O lance jogado agora foi dama d2. Mas se o Duncan Santos tivesse jogado d por e6, poderia seguir com cavalo c6. Provavelmente o Fischer faria isso. Seria bem do estilo dele gambitar aqui. E depois de e pro f7, xeque, torre pro f7. Bob Fischer teria um peão a menos, mas um grande ataque, um grande desenvolvimento. É uma grande diferença aí de desenvolvimento melhor, vantajoso aqui pras negras com certeza. Então a partida depois de e5 não seguiu com anpaçã, seguiu com dama d2. E agora f5 aqui pelo Bob Fischer, ganhando espaço na ala do rei. Temos cavalo em f3, cavalo de 8 em d7, desenvolvendo grande rock. E agora dama em f6 aqui pelo Fischer. Temos dama h6 e aqui dama e7. Pode parecer curioso isso daqui, né? O Bob Fischer fez dama f6 e depois de dama h6 jogou dama e7. Então o Bob Fischer faz isso porque de e7 a dama fica guardando aqui a casa de h7. Vamos ver, dama f6, depois de dama h6, dama e7. E aqui está inibindo o lance cavalo g5 do Duncan Suttles porque a dama já fica saindo protegendo em h7 e o cavalo pode ir para c5 e o bispo estará guardando a casa de e6, tá bom? Então aqui é importante não perder tempos, por isso que o Bob Fischer já guarda a casa de f7, já defende a casa de f7, mesmo antes do ataque do Duncan Suttles. O Suttles segue aqui com torre 1. Mais uma vez, aqui o suculento h4 do Firuza. Não sei por que não foi jogado, né? Esse lance é suculento. Mas aqui o Duncan Suttles prefere jogar com torre 1. E o Fischer segue com e4. Temos cavalo d2 e agora cavalo em e5 aqui pelo Bob Fischer. Olha como ele vai ganhando espaço aí para suas peças. H3 segurando aqui a casa de g4. Seria um lance aí forte do Bob Fischer. Temos cavalo de bem d7, manobrando aqui o cavalo. Olha só para onde é que estão indo esses cavalos. E aqui então, dama e3 foi jogado pelo Duncan Suttles. Esse lance é muito forte, porque ele protege a casa de d3. Como assim, Rafael? Não está protegendo nada? Tem peão aí, calma. Aqui o lance jogado pelo Bob Fischer foi dama h4. Mas, se o Bob Fischer tivesse jogado cavalo c5, na ideia de jogar aqui com o cavalo d3, o Duncan Suttles provavelmente jogaria f4. E aí o Bob Fischer não teria aqui o lance de cavalo de em d3 check, depois de bispo por d3 check, cavalo por d3 check. Oba, duplex com varanda. Calma, veloz. Os termos aí do Rafael Leitão, do grande mestre Rafael Leitão no canal dele, fala que esse lance é um duplex com varanda, quando você vai dar um duplo e ganhar peça. E ele também fala o termo calma veloz. Então, calma veloz. Não é bem assim aqui. Por isso que o Duncan Suttles jogou dama em e3. Ele teria dama por d3 e cipião por d3. Torre aqui por e7 com uma peça a mais aí pro Duncan Suttles. Uma peça aí limpa, né? Mais uma posição completamente vencedora aqui pro Duncan Suttles. Então, dama e3 aqui pra proteger a entrada do cavalo em d3. O Bob Fischer segue com dama h4, tirando então a dama aqui da coluna e. E agora temos g3 simplesmente atacando a dama. Dama em f6 e agora rei b1. Agora sim, o Bob Fischer tá ameaçando a entrada com cavalo c5 e cavalo d3. O Duncan Suttles já se prepara em relação a isso, faz o lance rei b1. Cavalo c5 pelo Bob Fischer, f4 atacando o cavalo. E por f3 é um passam, cavalo por f3. E aqui existe uma pressão no ponto de e5. Uma, duas, três peças atacando aqui em e5. E o Bob Fischer agora faz um lance que não dá tempo do Duncan Suttles capturar aqui em e5. Faz o lance f4, olha que legal, que instrutivo aqui o lance do Fischer. A dama agora tá atacada, aí a dama não pode capturar em e5. A partida seguiu com g por f4. Agora cavalo por f3, dama por f3. E aqui não capturando o peão. Aqui o Bob Fischer faz a coisa certa, faz o lance dama h4. Se ele tivesse capturado aqui em f4, as brancas depois tem uma entrada forte aqui na sétima. Depois de dama por f4, torre por f4 e torre e7, as brancas ficam bem. Então, é por isso que o Bob Fischer preferiu aqui não capturar o peão imediatamente, mas seguiu com dama h4. A pressão em f4 continua e agora existe uma ameaça de dama por e1. Lances muito ativos do Fischer. A partida seguiu com bispo e2, conectando aqui as torres. E agora bispo f5, cheque. Como assim, Rafael? Ele bloqueou o próprio ataque aqui do peão. Não tem problema, o Bob Fischer não tá com pressa. A partida seguiu com rei a1. Agora a torre de a em e8, trazendo a última peça aí pro jogo. E aqui torre c1. O lance aqui do Duncan Suttles não dá pra entender muito bem. Talvez protegendo aqui em c4. A partida seguiu com bispo e4, atacando a dama, atacando a torre. Aqui praticamente forçando a captura do bispo. Temos cavalo por e4, torre por e4. E agora a torre tá protegendo em c4. O bispo também. Talvez tenha sido essa a ideia do Duncan Suttles. E agora a torre aqui em h2, trazendo mais uma proteção para o bispo. Temos torre de f e f4, atacando aqui a dama, recuperando o peão Bob Fischer. E olha a diferença. Ele recupera o peão e o Bob Fischer tá com toda a iniciativa e tá com muito espaço, né? Muito diferente se ele tivesse capturado o peão imediatamente ali com dama por f4, aquela hora que a gente comentou. E aqui o Bob Fischer que abriu com a defesa. Alecchini, lembra que eu falei? Guardem esse nome. Agora ele monta um canhão de Alecchini na horizontal. Essa formação das duas torres com a dama na base é a formação aqui do canhão de Alecchini. Olha só. O Bob Fischer que abriu com a abertura da defesa de Alecchini faz agora um canhão de Alecchini. A dama tá atacada. Dama c3. No entanto, agora o peão aqui de c4 tá muito bem guardado. O Bob Fischer segue com dama em e7, pressionando agora o bispo. Bispo em f1, protegendo. E agora a torre 3, atacando a dama. Temos dama d2. E aqui torre de e em f3, protegendo a torre de f4 e já ameaçando o bispo em f1. E aqui a posição é difícil pro Duncan Suttles. Ele não pode jogar bispo g2, não foi jogado, porque torre f2 ataca a dama, fica cravando o bispo. Aqui seria uma posição muito confortável de jogar de negras. Então aqui, depois de torre de e em f3, o Duncan Suttles primeiro passa a torre aqui pra e2, atacando a dama do Bob Fischer. O Bob Fischer segue com dama em f6 e a gente tem mais um canhão de alequine aqui pelo Bob Fischer. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém fazer dois canhões de alequine na mesma partida, começando com a defesa alequine. Isso que é gostar do alequine, né? Aqui então, temos mais um canhão aqui de alequine pelo Bob Fischer, atacando agora o bispo. Bispo g2 e aqui torre f2. Temos torre de 100 e 1, protegendo a torre. Torre por e2, torre por e2. E agora caiu este peãozinho aqui em c4. Torre por c4. Temos dama em e3. O Duncan Suttles segue na luta. Dama em e5. Olha que legal o Bob Fischer agora nesses momentos, quando a partida vai indo do meio jogo pra um final. Ele começa a jogar de uma forma, assim, genial. Ele pega cada característica da posição. Dama em e5 foi jogado e agora rei b1. Por quê? Se aqui dama por e5, peão por e5 e torre por e5, simplesmente torre c1, checkmate, né? Então tá tendo aí o tema do mate na fileira do fundo. Por isso dama e5 aqui pelo Bob Fischer. E por isso rei b1 aqui pelo Duncan Suttles eliminando os problemas de mate na fileira do fundo. E agora temos dama por e3, torre por e3. E esse final aqui, Bob Fischer com um peão a mais, uma maioria de 2 contra 1 aqui na ala do rei. Vamos ver. Torre f4 foi jogado. E agora bispo em f3, né? Aqui se tivesse tentado jogar um lance como torre e7, o Bob Fischer ficaria muito bem depois de torre f2 atacando o bispo. E depois de bispo e4, rei e f8. E aqui o Duncan Suttles não teria como continuar protegendo o bispo. Se tirar a torre, cai o bispo. Se deixar a torre, a torre perde a torre. A torre não tem mais nenhuma casa. O cavalo, o peão e o rei estão tirando todas. E seria um final vencedor aqui pro Bob Fischer. Por isso, torre f4 aqui pelo Bob Fischer. Percebam que cada lance tem todos esses detalhes, né? Uma compreensão absurda da posição. Bispo em f3 foi jogado pelo Duncan Suttles. E agora h5 avançando com a maioria. Temos rei c2, rei f7 guardando a casa de e7 agora. Rei d2. Torre aqui em b4. Temos rei c3. Torre h4 atacando o peão. B4 atacando o cavalo. E agora cavalo d7 em segurança. Bispo em e2. E agora cavalo em f6 pressionando o peão de d5. Temos torre em f3 cravando aí o cavalo. Rei g7 aqui pelo Bob Fischer. Agora o cavalo fica atacando o peão. Torre d3 protegendo o peão. E agora g5 avançando com a maioria. A3, g4 avançando querendo criar um peão passado. Bispo em f1. E agora cavalo e4 cheque. Rei c2, cavalo f2 atacando a torre, atacando o peão. A posição tá boa demais pro Fischer. Torre e3 e agora g por h3. Temos torre em e7 cheque. E depois de rei em f8 simplesmente aqui pelo Bob Fischer. Duncan Santos abandona aí a partida. Depois da defesa alequine. Do canhão de alequine pra um lado. Um canhão de alequine do outro. Eu nunca vi um jogador fazer um canhão e conseguir transpor aí. Virar o canhão de alequine. Só o Bob Fischer mesmo. E aqui abandonou. Mas abandonou por quê? Dá pra capturar esses peões todos aí. Promover peão. Fazer dama. Abandonou porque não dá mais. Aqui o seguinte, a torre tá atacada e o Bob Fischer tem um peão passado e avançado. Aqui você pode seguir jogando o quê? Torre e2, por exemplo. Não dando tempo de avançar o peão porque torre captura o cavalo com cheque. Mas aqui poderia seguir com torre f4 simplesmente. E as brancas estão de mãos atadas. Vamos jogar rei d2, o peão avança, bispo g2. O peão promove, bispo captura, cavalo captura. E além de tudo, o Bob Fischer teria um peão passado. Ah, mas torre h2 dá um duplo. Não, na verdade tá tudo bem. Cavalo aqui em g3 protege o peão. E além de tudo, além do cavalo a mais, o Bob Fischer teria um peão passado a mais. Por isso que aqui nessa posição, simplesmente depois de rei em f8, Duncan Santos abandonou aí a partida. Que sensacional! Vamos dar uma olhada no relatório do Chess.com, vamos lá. Olha aí, 97.2% de precisão. Jogou de uma forma perfeita aqui, Bob Fischer. Cometeu uma imprecisão na partida inteira. Quase todos os lances foram considerados como o melhor lance aqui do Fischer. O Duncan Santos jogou muito bem. 93.8% de precisão. Cometeu um erro apenas na partida. Duas imprecisões. Menos melhores lances aqui, 28. Mas o Bob Fischer realmente, ele mostra um domínio, uma superioridade tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aqui, começando com a defesa alequine contra um grande mestre forte canadense. Ganhou de uma maneira suave, né? Então, tá até escrito aqui, ó. Suave. O jogador tomou uma vantagem e não a desperdiçou. Vamos dar uma olhada onde é que Duncan Santos errou. Vamos lá. Bob Fischer traz a última peça para o jogo com torre de A em E8. E aqui o Duncan Santos faz esse lance estranho, torre C1. Talvez na ideia de proteger C4. Aqui, uma ideia um pouco mais agressiva seria trazer a torre aqui para a coluna G, né? Aqui as brancas precisam, ao invés de ficar se defendendo, buscar lances mais ativos. Aqui, depois de, por exemplo, o bispo E4, poderia seguir com o cavalo por E4, torre por E4. E aqui o Bob Fischer atacando aqui três vezes o peão de F4, mas o Duncan Santos teria aqui o lance F5. Esse seria o ponto todo por trás de torre G1, né? E aqui o Bob Fischer não teria torre por F5 por conta simplesmente de dama por F5, que ficaria numa posição vencedora, uma vez que o peão aqui está cravado, né? Então, aqui seria uma posição vencedora. Depois de torre por E2, dama C8 e as brancas têm uma posição muito forte aqui. Rei G7, dama C7, dama em E7, dama por E7, torre por E7. E aqui as brancas têm duas torres contra a torre e cavalo e não tem nada a temer numa posição como essa, né? Então, aqui, ao invés de torre C1, talvez o lance torre de E em G1 pudesse trazer aí um pouco mais de equilíbrio na posição. Agora, é o detalhe do detalhe, né? E o Bob Fischer não perdoa. Se você não encontrou um detalhe desse na posição, o Bob Fischer vai te castigar e vai ser rápido, né? Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, aí deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal e ative as notificações. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos No tabuleiro de xadrez